Olá, consolidar as relações comerciais entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este é um dos objetivos da quinta cúpula do BRICS, que começa hoje em Durban, na África do Sul. A comitiva brasileira é liderada pela presidenta Adima Rousseff e tem também a participação do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Para o ministro, o BRICS tem alguns desafios, entre eles a criação de um banco de desenvolvimento para fortalecer as relações entre os países do bloco. O bloco dos BRICS está puxando a economia do mundo inteiro. E aqui nós temos três desafios muito grandes colocados. Primeiro, consolidar as relações comerciais entre os nossos países. Segundo, ajudar o continente africano. Essa é a parte da pauta importante desse encontro. Para isso, vamos discutir, inclusive, a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E terceiro, aí sim, investir mais mutuamente. Nós temos aí uma fronteira muito grande de investimento entre os países que não está sendo explorada. No caso do Brasil, isso é importante. Nós estamos com vários pacotes de infraestrutura colocados, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acho que é uma oportunidade também de captar investimentos para o Brasil vindos dos parceiros do BRICS. Ministro, ainda falta consenso em relação à criação do banco e do fundo? É essencial que esse fundo e esse banco saiam nessa reunião? Eu espero que sim, espero que saia nessa reunião. Não é que falte consenso, avançou muito. Os detalhes agora são muito pequenos, pequenos ajustes técnicos que estão sendo feitos ainda hoje para que amanhã, na reunião dos chefes de Estado, isso possa ser consolidado. Vamos torcer para que tudo chegue a contento para a reunião de amanhã. Ministro, o... E a questão do fundo de reserva? Também, também está nessa pauta. Vamos torcer para que tudo seja ajustado hoje e que os chefes de Estado possam anunciar a criação amanhã. Ministro, só uma última pergunta. O Brasil, entre todos os países do BRICS, foi o que teve a menor taxa de crescimento. O que é preciso fazer para mudar essa situação? O Brasil, esse ano, vai crescer significativamente mais do que o ano passado. Todas as medidas que nós tomamos no ano passado vão fazer efeito agora. Então, nós não estamos preocupados com essa questão. Eu acho que agora nós temos que consolidar, volto a dizer, as relações comerciais no bloco dos BRICS e abrir essa nova fronteira, que é investimento entre os nossos países. Nós podemos explorar muito mais esse potencial e, para o Brasil, isso nesse momento é muito importante. E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa na África do Sul de uma série de reuniões com ministros de Finanças e presidentes de Banco Central dos países que compõem o BRICS. Um ponto em comum na pauta de discussões é a necessidade de investimentos em infraestrutura. O ministro destacou também que é preciso estreitar os laços com os países emergentes, que atualmente estão impulsionando o crescimento da economia mundial. Temos uma visão semelhante, que a economia internacional não avançou muito. Nós ainda estamos tentando encerrar essa crise que começou em 2008, mas está se prolongando nos países avançados. Não resolveram e nós, os países emergentes, principalmente os BRICS, temos que nos organizar para contrabalançar essas questões que emergem dessa demora. Por exemplo, a falta de mercado consumidor, a dificuldade de aumentar o comércio exterior, que é a base da expansão de várias economias. A necessidade de nós estreitarmos os laços entre os emergentes, porque os emergentes é que são os puxadores de crescimento. Nós é que vamos continuar com o crescimento da economia mundial. Nós é que vamos ter que estimular o comércio. Vamos ter que estimular a demanda interna de nossos países. Isso não vale tanto para o Brasil, porque nós já temos uma demanda interna ampliada, mas vale mais para a China, por exemplo, e demais países que apostaram mais no investimento em infraestrutura. Um consenso entre todos é que os estímulos têm que caminhar pelo lado do investimento em infraestrutura. E todos aqui mencionaram essa necessidade. Portanto, em sintonia com aquilo que nós estamos programando no Brasil e estamos começando a fazer no Brasil. Porque investimento em infraestrutura não depende tanto do mercado, não depende, digamos, de ter uma demanda de manufaturados. É uma necessidade até maior para nós, no Brasil, que estamos atrasados em relação a isso, porque temos demanda para isso, mas também para a China, a Índia enfatizou muito essa necessidade e os outros países. A segunda questão que resulta disso é como financiar esse aumento dos investimentos em infraestrutura. E daí, uma das respostas é o nosso banco de desenvolvimento. Nós chegamos à conclusão que é necessário termos um banco de desenvolvimento dos BRICS, embora já haja outras estruturas de financiamento, já existem alguns outros bancos multilaterais, mas que não dão conta das necessidades que temos pela frente. Eu falei pelo Brasil 250 bilhões de dólares só nesse programa que nós lançamos, que vamos lançar outros com mais do que isso. Porém, a Índia falou em um trilhão de dólares de necessidade de infraestrutura. Isso mostra o tamanho da encrenca, o tamanho dos recursos que nós precisamos. Portanto, o banco de desenvolvimento dos BRICS é uma necessidade. Ele não exclui os bancos já existentes, como o Banco Mundial, o BID, o Banco Africano, etc. Mas ele vem se somar a essa instituição, porque nós precisamos de várias fontes de financiamento. A vantagem de ter um banco dos BRICS é que ele será mais focado do que esses outros bancos e terá uma governança também mais restrita aos BRICS, que será depois haber facultado a outros, porém ainda com uma outra posição. Ou seja, os fundadores são os BRICS e é voltado para eles que esse banco vai funcionar. Esse banco deverá ter um capital inicial que nós ainda não decidimos, vai ser ainda discutido nos bancos e ele deverá, então, ser um banco importante de desenvolvimento. Eu acho que falta infraestrutura em todos os países, talvez com exceção da China, que está mais avançada, mas mesmo a China fala na necessidade de continuar investindo em infraestrutura. Provavelmente não só na China, mas fora dela e nos outros BRICS. Me parece que a China tem interesse nisso. Mas os grupos estavam menos animados com a ideia do banco dos BRICS? Bom, eu não sei se eles estão menos animados. Não se manifestaram contrários e eles têm necessidade, sim, de infraestrutura. Acho que todos têm e a infraestrutura é uma boa medida anticíclica, que é boa num momento como esse em que as economias não estão crescendo tanto. Nós que lá dentro estávamos, teremos as economias que mais vão continuar crescendo. E fundamental, construção e infraestrutura puxando este investimento. Os aportes serão iguais? Como? Os aportes serão iguais? Então, nós não fechamos a discussão, nós só fizemos o intervalo para fechar essa questão dos BRICS, do banco dos BRICS, para depois entrar na questão do pool de reservas, que ainda não entrou na pauta e é uma agenda mais extensa. E daqui a pouco nós vamos assinar um acordo de troca de moedas, de troca de créditos entre a China e o Brasil, chamado swap de reservas, onde nós vamos colocar à disposição um para o outro de um volume de crédito em moeda local. Será um grande avanço na área financeira, que vai aproximar mais o nosso país, dentro de uma pauta de uma atuação econômica recíproca mais ampla. E sobre a crise financeira que atingiu o Chipre, o ministro da Fazenda garantiu que não haverá impacto direto no Brasil. Guido Mantega disse ainda que a crise não piora a situação europeia. Essa crise do Chipre não tem impacto direto e não piora a situação que já não estava boa do ponto de vista das finanças e do crédito dos europeus. Apenas mostra que ainda agora os europeus não conseguiram equacionar todos os seus problemas. Que se um país pequeno como o Chipre, que tem um volume de recursos muito pequeno, consegue abalar a confiança dos mercados, talvez pela forma pela qual foi feita essa intervenção no Chipre, então isso realmente traz alguma preocupação. Porém, não tem nenhuma implicação direta no Brasil, nenhum efeito direto no Brasil essa questão do Chipre. A abertura da cúpula do BRICS será nesta terça-feira, às 7h30 da noite, no horário da África do Sul, 2h30 da tarde, no horário de Brasília. E antes da cúpula, a presidenta Dilma Rousseff tem uma reunião com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Também hoje ela vai a um jantar oferecido aos chefes de Estado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal.